Durante uma semana, o Campus da Matemática Gulbenkian reuniu em Mindelo 40 alunos do décimo ano e 16 professores de cinco ilhas de Barlavento. Uma iniciativa da Fundação Carlos de Gulbenkian de Portugal, em parceria com o Ministério da Educação e a Universidade de Cabo Verde. Tal como nas duas edições realizadas na cidade da praia com professores e alunos de Sotavento, o Campus pretende desmistificar a aprendizagem da matemática e aproximar os conteúdos da disciplina da vivência do cotidiano. Estimular o gosto pela matemática e mostrar que, afinal, não é um bicho de sete cabeças. Este é o mote do Campus da Matemática Gulbenkian, que pela primeira vez chegou ao norte do país, depois de uma primeira edição no Sotavento. Esta semana, a iniciativa da Fundação Carlos de Gulbenkian reuniu 40 alunos do décimo ano e 16 professores de cinco ilhas de Barlavento. Os alunos trabalharam habilidades e estratégias na resolução de problemas com recurso a ferramentas da disciplina e, assim, estimular o gosto pela matemática. Nós temos um desafio enorme, que é fazer com que o bichinho e a beleza da matemática cresça dentro dos nossos meninos nas nossas escolas. Por favor, façam com que o nosso trabalho seja a beleza e seja recompensado pela presença dos nossos alunos, dos nossos queridos alunos, que, de certeza, esse momento, essa semana, irá marcá-los para sempre. Eles ficaram com uma visão do que é isto de matemática aplicado na vida real, porque as suas matemáticas é mais marcada a nível de cálculos, onde não conseguem ver muito a sua aplicação. Mas aqui eles já ficaram com uma visão muito mais ampla quanto à aplicação da vida real. Para participar no campus da matemática, os alunos do décimo ano de escolaridade devem ter média mínima de 16 na disciplina. No fim do campus, estudantes e professores regressam aos respectivos liceus como embaixadores da matemática. Tinha outra visão sobre a matemática, pensava que era apenas por números, mas desde que cheguei aqui vi que a matemática é a nossa vida, porque praticamente tudo o que fazemos é a base da matemática. Também eu aprendi coisas novas e eu sei que algum dia vou utilizá-las na minha vida, quer na universidade, quer no dia a dia. A matemática não é aquele guijo de sete cabeças que pensamos. Depois de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde é o segundo país dos Palop a receber o campus da matemática Gulbenkian.